E agora, as propostas de Beto Richa na infraestrutura. Duplicação de mais setecentos e cinquenta quilômetros de estradas. Veja os principais trechos. BR-323, Maringá Francisco Alves. BR-277, Guarapuava e Relógio. BR-376, Ponta Grossa Apucarana. BR-317, Campo Mourão à Floresta. BR-090, Curitiba Campo Magro. Duplicação do trecho Matelândia Cascavel. E ainda, BR-407, Praia de Leste à BR-277. BR-415, Curitiba à Piracuara. BR-092, Curitiba à Rio Branco do Sul. BR-151, Piraí do Sul à Jaguaria Iva. BR-376, Mandaguaçu à Presidente Castelo Branco. BR-280, entre General Carneiro e Realeza. Com a duplicação do trecho entre Pato Branco e Francisco Beltrão. E mais, implantação da nova BR-092, entre Santo Antônio da Platina e a BR-116, em Campina Grande do Sul. E também a ligação asfáltica entre Irati e São Mateus do Sul. E a implantação da BR-101, ligando Morretes à Garuva, em Santa Catarina. E no Porto de Paranaguá. Dragagem de aprofundamento, terminal de passageiros, ampliação e recuperação de piers, remodelação do cais, aquisição de novos equipamentos e expansão dos pátios de estacionamento.